Que acompanha o Elas, vem aqui no canal do Facebook Bandão Boqueiros Eu sei que você está aí Observe pra tudo Que é fácil Calado Te atrai E retrai Dentro do teu coração Há tanta inveja Dentro do teu coração Tremenda inveja Ou algo mais Eu tenho um talento Ou algo mais No meu coração Tremenda inveja Você graça o sistema Dentro e fora Nas redes sociais Deixando A sua ira crescer Pobre Quero poder Não tem o que eu tenho O meu dom Pobre sujeito Não tem o meu dom Deus, 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 Deus Dá asa quem não quer voar Mas Deus, 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 Deus Dá asa quem não pode voar Por isso eu faço Por isso eu faço De minhas poesias Canções Eu vou a cantar Por isso eu faço De minhas canções Poesias 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 Minhas canções De minhas canções Deus, 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 Deus A quem não quer voar Por isso eu faço Todas as minhas poesias Canções Das minhas poesias Canções Eu te vejo você Olhando os meus trabalhos Nas redes sociais